O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é a galera? 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 O que é que é a galera? O que é a galera? Não, não? Ou sim? Está bem O que é na Google? O que é na Google oi, jomega gila se eu já está sd Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau o que é? o que é? a gente vai ficar aqui agora é o que é? o que é? o que é? a gente vai ficar aqui o que é? o que é? Eu vou fazer fazer isso Eu vou fazer isso Não sei Vai fazer isso Vai fazer isso É isso Ah, eu vou fazer o tempo. Agora vamos lá. Gr터 em cima. Ah, eu vou fazer aqui. Ah, eu vou fazer aqui. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. 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 Obrigado. Obrigado.